É o palacete do Visconde comer uma manteguinha. Vê no vinho, vê no vinho. E cá também acho, mas é que é assim. Vão os do passado e vão os do futuro. É quem quiser ir a trazer a gente. E olha que a manteguinha é feita com muita... A minha Joquina. Minha Joquina faz uma bela manteiga. Por isso quiserem me provar. É lá no palacete. Mas calma aí. Calma aí. Diga lá, minha menina. Recusar o convite do Visconde seria delicado. E o senhor já nos convidou. Portanto, vamos todos ao palacete. Mas daqui é um bocadinho. Eu tenho os agradecimentos a fazer. O que é que o comido se acabe? Ah, Chico-Cate! Olha bem. Tudo isto não era possível, é lógico. Sem um conjunto de pessoas que colaboraram. Até mais. Há um primeiro processo, que é o processo de construção do livro. Há um segundo processo, que é o processo de construção deste momento. E para quem está habituado a organizar coisas, há de perceber que este há muito muito trabalho aqui por trás. E não posso deixar de agradecer. Em primeiro lugar, o meu agradecimento a Deus, que me inspirou e que me colocou numa família incrível, com os pais incríveis. Depois, e vendo todo o processo para que não me esqueça de ninguém, eu agradeço ao Tom Manel pelo desafio que me fez. Agradeço à minha filha da Sara, que me sinto incansável. E quando ouviram José das Quadras dizer, abençoada seja quem o redigiu nesta maravilhosa rua da ladeira, ela mora aqui. E foi ela que passou a computador toda a história. Eu escrevo à mão e foi ela que passou toda esta história a computador, para além de muitas outras coisas que tem feito. Queria agradecer ao Jorge Palma, pelo facto de ter sido quem fez a primeira revisão do curso. Queria agradecer ao Ricardo, por todo o cuidado que teve com esta obra, todo o trabalho de incentivo que teve para comigo à conta desta história. Quero agradecer à Inês, que esteve aqui a fazer o papel de Chico Magraquinha. Não só pelo papel que tem estado a fazer, como também porque há fotografias no livro, nomeadamente na rua da ladeira, que foram concedidas, mas com montagem. Porquê? Porque as fotografias tinham gente e não têm essas pessoas agora aqui. Portanto, há uma fotografia aqui atrás, a fotografia que está em Marca d'Água, na capa, foi ela também que conseguiu esse eficácio. E, portanto, também a ela o meu agradecimento. Quero agradecer pelo facto, acho que há pessoas que já sabem, mas haver um livro que tem fotografias lá dentro. Não só de figuras reais que inspiraram alguns personagens e que viram a tudo, e que se quiserem conhecer melhor e com eles conviverem, é ler a história. E para que essas fotografias que estão dentro do livro mostram não só as figuras reais que inspiraram alguns personagens, como mostram locais, como mostram também acontecimentos. Relatados na história fizeram parte do passado. Sendo parte do passado, eles existem em fotografia. Graças a Deus eu tive um pai que reuniu fotografias destes acontecimentos, tenho um álbum lá em casa, e utilizei muitas delas. A grande maioria das fotografias são, precisamente, fotografias que eram do meu pai, mas também fui pedir fotografias à minha tia Pesina, e também fui pedir fotografias ao meu primo António, ao meu primo Zé, à minha tia Florinda. E uma delas, não é de ninguém da família, é uma fotografia do Arquivo Municipal, a quem eu agradeço a disponibilidade. Quanto a este momento, muitos agradecimentos à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, a este grupo de amigos fantásticos, à Teresa Jardim, à Ana Rita Terrell, ao Quim Almeida, à Sara Ramos. Não viram, mas ouviram a Margarida Mestre, o Fernando Mariano, o André Silva, a Inês, a Inês Amexa, todos eles que, desde meados de janeiro, estamos a ensaiar isto, partilhamos convosco agora. Agradecer também à Unidesa João, que fez aqui a apresentação do livro, à Direção da Casa do Povo, permitir que nós ensaiássemos na Casa do Povo. Também viemos ensaiar aqui ao frio, nestas noites que têm estado bastante frias, mas a maioria dos ensaios tem na Casa do Povo. Agradecer a todas as pessoas que emprestaram adereços, que emprestaram roupa, que se envolveram nisto, e também a todos os moradores que colaboraram para tirar os carros, para dar à rua um ar um pouco mais antigo. E também, de uma forma muito particular, ao proprietário do Solado dos Biscontes, que agora nos vão acolher, no segundo momento desta tarde, onde irá ser feita a venda dos livros, onde irá ser feita uma projeção de fotografias antigas, não só as fotografias que estão no livro, como mais algumas fotografias, à conta das quais nós podemos falar um pouco do passado. Então, vamos lá.